Vamos lá, levei dois porradão ali, a gente não se abala fácil não, legal hein, legal, vamos ver se qualifica ou não, meu Deus E aí gurizada, para quem não me conhece, meu nome é Adriel Machado e esse é meu canal de Drift Virtual E hoje a segunda etapa do campeonato mundial de Drift Virtual, o VDC E vamos lá né, para quem viu o vídeo passado, se você não viu é novo no canal, assiste lá, eu mostro a pista lá, etc Alguns pontos que eu tenho que conversar com vocês né, a questão do lag pessoal, não tem milagre, não tem milagre Não tem exit lag, não tem no lag, não sei o que, eu sinceramente não acredito que vai fazer diferença não Porque o servidor é lá do outro lado do mundo né, então é normal esse ping aí Até vou mostrar um videozinho aqui ó, tá passando aí para vocês um treininho de ontem Hora que eu lanço junto com o cara, meu carro bate nele para ele, mas para mim eu nem encostei né Então isso pode acontecer, então por isso que eu já não fico tão perto assim Claro, em vários casos eu não consigo ficar perto, porque é difícil mesmo Então se você comprou um volante e achou que era fácil e era difícil, comenta aqui embaixo Porque não é fácil, então assim, não adianta falar, Adriel tem que fazer mais aberto, tem que colar no muro Essas coisas a gente sabe, o difícil é colocar em prática Então vamos sem mais enrolação, bora ir andar Então pessoal, como eu sempre mostro para vocês, o mapa da pista Para quem não entende nada de drift, é isso aqui que a gente tem como referência de como fazer a linha certa Onde são os pontos que eu posso reduzir a velocidade do carro e etc Então aqui ó, a largada é aqui nos cones Na lançada pode dar uma freadinha, a gente não freia, dá só um toquinho no freio de mão Entrar o mais cedo possível, o clipe 1 e o clipe 1, é tudo isso aqui Então entrar o mais cedo possível perto da parede, mas é muito difícil Eu mesmo entro um pouquinho, eu entro mais ou menos aqui assim, que eu consigo encostar nela Piso um pouquinho com o pé esquerdo no freio, o carro vai subindo assim Então dá para fazer legal Transição, é esse setor, os juízes falaram, quem quer que a gente fique bem no meio aqui Não aqui e nem aqui Transição, clipe point 2, normal O limite é a roda do carro na linha amarela Freio aqui, aqui é uma zona de frenagem perigosa Aqui é um lugar que eu estou tendo dificuldade nesse clipe 3 Eu estou passando muitas vezes da linha branca A linha branca é o limite da pista, vocês vão ver no vídeo Tem uma linha branca e uma linha amarela A linha branca é o limite Clipe 4, transição, clipe 5, zona de frenagem Eu não costumo freio aqui, cara Eu jogo o ângulo, o carro fica em 90 graus E eu acelero e ele já segura a velocidade suficiente Dá uma espalhadinha aqui para atacar o apex da curva aqui Onde você ataca a parte mais fechada dela e aqui já começa a abrir Então não tem segredo, mapazinho O único segredo, segredo não, mas que tem que ter atenção é a faixa branca E aqui também tem uma faixa branca e uma faixa amarela Não sei porque que fazem isso para confundir a gente Coloca tudo amarelo no limite da pista e pronto Mas gostam de dificultar Outra coisa legal é isso aqui Cara, agradecer aí ao Christopher Que fez essa skin aqui para o meu carro Para quem não sabe, esse é o carro de um piloto real O Gaswitter E o meu carro é inspirado no carro dele O mesmo body kit, etc Só não é o mesmo motor, capô, etc Mas ele fez a skin do Gaswitter para o meu carro Achei que ficou sensacional Então eu atualizei o link do carro Então quem já tiver o carro, baixa de novo Que vai ter essa skin aqui, beleza? Então para quem é novo no canal, esse é o meu carro Bonitão, seu S15, pá, não azora E essa é a pista, cadê? Aqui é a pista, ó Essa bacia Parece uma bacia mesmo Vamos lá então, primeira volta do dia Eita Vamos aquecer os braços Fazer como se fosse a primeira volta da qualificação Tem que ser assim Você tem que chegar e já andar certo Para ser um treino mesmo Sabe? Valer como um treino Se não Ficar andando, andando, andando Andando, você nem Vai lá, essa é valendo, hein? Vai longe do muro Saiu uma roda na linha branca aqui, ó E lá, e lá, e lá Apropelei ali Não tá legal não, hein? Tá, quantas voltas eu já andei aqui, cara? Trezentos, é, quatrocentos e oitenta voltas Eu já dei aqui Só que vai um tempinho até esquentar os braços, viu? A gente tem que admirar os Os pilotos profissionais, viu? Que chega lá e tem que fazer a volta certa, assim, no treino É embaçado Ó, agora eu fiz legal isso aqui Ah, essa tá sendo chique Deve ter saído uma roda ali do branco Essa foi... Essa qualificava A última etapa, nem qualificado, não fui Então, pessoal Eu vou treinando aqui até chegar a hora do evento De repente eu vou mostrar alguns treinos pra vocês E algumas batalhas de treino Daí eu volto aqui Jurei que eu ia bater ali Vamos lá Levei dois porradão ali A gente não se abala fácil, não Dá um de Neymar, não é comigo, não Tem gente que faz isso, viu? É tocado Já se joga Eita Não atrapalhar o mano, não Vai lá Vai lá Olha e fecha aqui, mano Nossa, que da hora, velho Que da hora Obviamente, você vai ficar Descobrindo toda a parte do banco Isso é bem E aí, só flica Então, você flica Em cima da ponte Um pouco de handbraker Vamos lá, rapaziada Então, servidor já oficial da qualificação Vou mostrar o meu setup aí Pra quem quiser fazer igual E aí, Chris Eita, pega Vamos lá Só esperando a minha vez aqui Acho que é agora Hoje eu tô bem mais tranquilo do que Atlanta Porque eu tô mais confiante Bora lá Ok, quando você está pronto? Não, não, não Legal, hein? Legal. Vamos ver se qualificam ou não. Meu Deus, nervoso. Olha essa linha branca, olhando bem com esses avanços. Transição agora para o touch-and-go. Gol, quase foi em muito profundidade. Temos que levar em volta, pegando o segundo ponto de vista, ou o segundo ponto de vista no ponto de vista no ponto de vista no ponto de vista no ponto de vista. 88.7, mano. Qualifica, mas... ali embaixo, sabe? Eu acho que qualifica, mas, rapaz do céu, tô nervoso. Então, vamos fazer agora a segunda volta, mais em cima, né? No oval, eu tive um pouco de distância ali. Não consegui chegar lá onde eu queria. Eu acho que o principal é isso. E no último clip-point ali externo, né? Onde eu jogo a quinta lá um pouquinho antes, eu também abri demais. Então, esses dois pontos que eu tenho que arrumar aí, eu acho que eu consigo aumentar a minha nota, que atualmente está em 88.7. Cara, eu quero tirar pelo menos uns 90, alguma coisa aí, mano. Vamos lá, vamos subir na qualificação, para passar pelo menos no top 16, né? Top 8. Top 8 já sai faceiro. Mas o objetivo é o pódio, né? Ok, quando você está pronto? E aí E aí E aí O ângulo teve, tá maluco, mano? Que da hora. Mas ainda o curvão fiquei longe do muro ainda. Complicado. E aí 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 também, olha isso aqui, cara Pietro Visek, é um piloto da Fórmula Drift, um dos melhores pilotos da Fórmula Drift, eu gosto muito do jeito que ele anda, porque ele não é tão constante, pelo que eu vejo assim, na Fórmula Drift, ele não é tão constante porém, o dia que ele está inspirado, o negócio pega preço eu acho muito legal e ele se qualificou aqui com 89.3 parabenizar aí o Vitor Alves, brasileiro, campeão do Ultimate, ficou em segundo lugar e o Augusto Ferreira, brasileiro também, ficou em quarto mano, olha o tanto de gente que ficou pra fora aqui, é muita gente, cara do 33 ao 62, 29 pessoas pra fora, é muita gente muita gente mesmo, e olha as notas aqui, cadê a melhor nota aqui, né 89, 88.7 88.3, 88 é muito igual essas notas aí sei lá, e vamos então para a chaveamento eu vou enfrentar o Chris, cara que nome é esse, se liga, não tem vogal, mano, só consoante só tem uma vogal, que é o O o Christoph Zadon, não conheço ele e se eu ganhar eu enfrento o Vitor Alves se o Vitor Alves ganhar podia ficar mais aqui porra, meu mas é isso aí, vamos pra cima é muito ruim batalhar com brasileiro aqui por causa do lag mas fazer o que? tá na chuva pra se molhar, né então vou dar mais uma treinadinha sozinho aqui e eu volto com vocês nas batalhas olha o carro do meu oponente aqui ele aquecendo os pneus bonitinho também o Silvio dele pra quem não gosta de carro mais pegada corrida, né é uma opção legal eu já gosto mas largão e tal igual o meu mesmo é um pouco mais limpo mais limpo mais limpo eu vou sair mais pra trás assim, ó eu largo um pouquinho antes já tô carro em movimento na hora que der largado tem bem melhor achar que não tem a chicane ali, né pra segurar o líder ok em 3, 2, 1 go não tem a chicane ali 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 15, 2 15s out there The red one of Christophe Dizidon Out front, the blue one of Adriel Mercado Giving chase, nice and high up on the bank Is Christophe, but look at the pressure That Victor Alves is putting On to Christophe As they come through that outer zone Good proximity there As they transition into that Touch and go, a little bit of a gap But now closing the door is Victor Alves Getting right up on him, giving a little Push through that Okay, three, two, one, go Woo! What? Calma aí, jovem. Tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso. Tô nervoso, tô nervoso. Eu tô bem nervoso. Ok, então eu e o Mat têm ido com Adriel tomando o gol. Para nós, realmente, é apenas na segunda corrida. Nós sentimos que Adriel tenha um melhor lead em geral. E tem aquela estranha... Ok. Vamos. Três, dois... Rapaziada, passamos. Basicamente, por causa das batidas dele em mim, né? Foi mais ou menos isso aí. Eu não entendi 100%. É importante que a gente passou. E agora vai vir a petreira, velho. Agora eu não posso vacilar um nata que o Yeser vai me atropelar. Então eu vou enfrentar o Vitor Alves. Dois brasileiros aí no top 16 da VDC. Bora lá. É, pessoal. Conseguimos passar, mas... Agora lascou, hein? Ó, tá rolando ainda o top 32. Falta duas batalhas. Então eu passei e eu vou enfrentar agora o Vitor Alves, atual campeão do Ultimate Drift, né? E... Cara, do Ultimate Drift Games, na verdade, né? Não. O real, o virtual. E vai ser pedreira. Já enfrentei ele várias vezes. A maioria eu acho que eu perdi. Mas... Drift é assim, né, cara? Pode ser que eu erre ou ele erre e acabou. Então, se eu passar aqui, eu vou enfrentar Alexander Hosner ou Marcos Lund. Esse aqui é um 180SX. Esse aqui eu não sei que carro que é. Mas... Vamos lá, pessoal. Vamos com tudo. A chance de ganhar tem. E bora ver o que vai dar. Rapaziada, já é a batalha já. Top 16 contra Vitor Alves. Vamos lá, vamos batalhar. Cara, agora eu tenho que dar tudo. Bora, bora, bora. Mas esse lag vai... Nossa, eu... Eu não sei se eu entro já o máximo que eu conseguir perto. Ou eu dou uma distanciadinha por causa do lag, porque ele vai andar perto. Ok, em 3, 2, 1... As vezes. Vamos lá. 35 anos pra ver. 6 anos. Rússos de ros傘 얘기를 cá. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá e até o outro lugar. Demax, S14, e Adriel Machado giving chase as they initiate onto that bank nice and high is Victor Alves but right with them is Adriel Machado as they come into that outer zone oh and a really inside line there trying to get that proximity from Victor Alves or from Adriel Machado as they transition into that outside touch and go and now the proximity really starts to come from Adriel as he really pushes onto the door, Victor caguei o começo de novo ok, in 3, 2, 1, go ah, I think it was bad getting ready coming down the straight initiating in nice and high up on that bank Victor right there but almost not the same angle as they come down and grab that inside clip beautifully transition into the outside zone and right there Victor is getting onto the door of Adriel as he turns on the headlights when they come through that inside flip now grabbing that touch and go Victor is really putting on the pressure as they come across that line ok, Victor takes the win there lead to lead they are really genuinely both really good lead runs especially coming through 5x6 there guys okay, cool, you're already there ok then, in and that's it guys let's see who will turn the final here and then I'll be back with you so, Victor Alves went up to get to the third place show of the ball in the first place Alexander Element and Rhys Tatterson in second place with that Rhys Tatterson was here in the first Alan Hines in the second championship Alexander Element in third place and the Adrielzinho in 27th place man a gente entrou no campeonato até agora uma coisa que eu quero mostrar pra vocês como eu já falei antes na maioria das vezes que a gente batalhou eu perdi mas olha aqui a questão do lag que eu sempre falo vocês reparem na hora que eu lançar o carro ele vai dar um pulo na frente o que que acontece na hora que ele lançou o carro lá o meu jogo como tá com um delay muito grande pra mim ele deu uma freada mesmo que ele não freou mas pra mim ele freou no meu jogo mas no jogo dele ele não freou claro eu sei o jeito que ele anda eu sei que ele não iria frear ali então eu tive que frear pra não bater nele e nisso o carro dele dá um pulo na frente tipo eu tô vendo atrasado então pô agora tá lá na frente aí a gente tem que correr atrás do prejuízo ó dá uma olhada aqui freiei e o carro dele pulou do nada tipo em segundos eu tava em cima dele e depois ele pula pra frente é um movimento que não é possível é só com delay mesmo ó o pulão que ele dá agora então é isso aí pessoal não tô dizendo que eu ganharia mas poderia ser diferente um empate não sei porque foi o começo da volta que eu fiz errado por causa da entrada a gente já vai até meio desmotivadão mas eu queria muito de novo agradecer todo mundo que apareceu na live da VDC então se você não assistiu a live ao vivo né live tem que ser ao vivo tem aqui embaixo vou deixar o facebook da VDC e o youtube da VDC tem nos dois canais então curta a página da VDC no facebook e se inscreva no canal do youtube da VDC e quando tiver live você vai ser notificado beleza então queria agradecer de novo o carinho de vocês é pra mim tá sendo mais prazeroso ver o carinho de vocês do que ganhar um evento desse porque como vocês estão vendo aqui não é só carro não é só piloto tem o delay tem o julgamento também que essa etapa teve uns julgamentos que eu vi que o pessoal ficou bem bravo lá na live e eu também fiquei sem entender principalmente com a qualificação a gente fica meio sem entender mas fazer o que então são diversos fatores que levam alguém a ganhar ou perder aqui no mundial beleza então esse ano agora 2021 eu quero ver se eu entro em mais campeonatos vou ver se eu entro no EDC que é um campeonato que premia com dinheiro é claro tem uma taxa de inscrição campeonato bem bacana e o prêmio final pelo menos ano passado foi um volante direct drive no Brasil vale mais de 5 mil reais quero participar também do campeonato europeu o DMEC virtual que vai sair aí que o prêmio vai ser batalhar contra o Pietro Vizek com um carro de mil cavalos quero ver se eu participo também do DCGP se der porque até então eu não participava porque é dia de semana de tarde e eu trabalho então não dá para ficar participando mas é isso aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo vamos ver se daqui para frente na VDC eu passe do top 16 e é isso aí espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo falou do vídeo do vídeo